Antony Boa noite Chico, tudo bom? Oi Antony Me chamo Antony, aqui de Fortaleza, Ceará Oi Antony E eu quero fazer um breve relato Recentemente adquiri uma Honda Hornet 2010 E está sendo Totalmente contrário do que as pessoas Dizem Não é uma moto de manutenção cara Ela não costuma me dar prego Foi uma das melhores aquisições Que eu fiz Você tem algo aí para complementar? Para dizer Para quem está pensando em adquirir uma moto de alto cilindrada Boa noite Um beijo Antony Deixa eu ver quanto tempo você está com a moto Adquiri uma Honda Hornet 2010 E está sendo É, você falou ultimamente Ultimamente quanto tempo Se você já tem mais de 6 meses com a moto Está tudo bem, você usa todo dia Show de bola Mas daqui a 6 meses a gente conversa 2010 cara Aí assim Existem Meu comentário aqui é o seguinte Eu Eu Só recomendo compra de motos 4 cilindros Em Empresas Confiáveis Que sabem comprar uma moto E revender Como a H46 Né Aqui em Lauro de Freitas Salvador Região metropolitana de Salvador Lauro de Freitas Que os caras Eles sabem comprar moto 4 cilindros E eu compraria lá uma moto 4 cilindros De olho fechado Existem outras empresas no Brasil Que sabem fazer isso E quando você vê que uma empresa Eu estou dizendo uma empresa CNPJ Empresa que tem estabelecimento mesmo Showroom e tal Como a HANGA 46 E eles dão garantia Aí você fica mais tranquilo Porque a HANGA por exemplo Eles dão garantia Eles falam Se a moto quebrar A gente conserta A gente manda para o Brasil inteiro E onde a gente mandar a moto A gente conserta Se der pau Porque a gente garante O produto que a gente vende Quando a empresa é assim Aí velho Os caras sabem comprar moto Porque eles sabem que é bomba Comprou moto 4 cilindros Sem referência É bomba É BO É dor de cabeça para a empresa É processo É É Um baralho Quando você compra uma moto dessa No OLX Sem conhecer O proprietário Sem ter noção de nada Meu irmão É Roleta russa É botar uma bala no tambor E girar E fazer Entendeu Aí sim É loucura Eu acho Insanidade Pagar qualquer valor Numa moto Que você vai comprar no OLX De uma pessoa qualquer Que você não sabe quem é E Você não tem referência nenhuma É Roleta russa Por que? Porque moto 4 cilindros O povo corta o giro O povo não dá manutenção devida É uma manutenção cara Bota óleo vagabundo Bota qualquer óleo Não troca o óleo no tempo certo Faz gambiarra Não bota Melhor tipo de pastilha de freio E aí Detona O disco de freio Bota aquelas pastilhas tabajara Como diz o Rodrigo do Garra Motos Bota pastilha vagabunda Não bota pastilha cara Que é pastilha boa Pastilha vagabunda Detona o disco de freio Disco de freio dessas motos São caríssimos Tá? E outras peças Então o povo ele vai empurrando com a barriga Vai fazendo qualquer tipo de manutenção Então quando é pra comprar no OLX Com desconhecidos Não recomendo Mas se você vai comprar empresas sérias Como a Angar que eu falei E outras que existem Aí beleza A empresa da garantia Ou quando você compra com uma pessoa que você conhece Tem referência É amigo de um amigo Que o amigo diz Pô cara eu conheço a moto O cara comprou O cara é segundo dono O cara tá 4 anos com a moto Nunca quebrou O cara cuida Aí é outra situação Aí você sabe a referência Se quebrou Você vai lá e fala Pô meu irmão O que que houve aqui e tal E até a referência de amigos seus Eu não sei como foi que você comprou Tá? Mas Se você comprou com uma pessoa que você sabe a referência Beleza Você sabe que o cara cuidou da moto As Eu já tive Algumas motos 4 cilindros Todas Todas Eu comprei com referência Todas Todas eu comprei com uma pessoa com referência Com pessoas que eu tinha referência E nunca tive problema Nunca Nunca perdi um motor na minha vida Eu nunca perdi um motor na minha vida Nunca E olha que eu já tive bandite Já tive Eu tive mais moto 4 cilindros da Suzuki Então eu já tive tudo quanto é moto E eu nunca perdi um motor na minha vida Por quê? Porque eu sabia que os caras eram Coxinha na hora de cuidar da moto Gastava dinheiro E já tive muita moto velha Muita moto velha Mas eu sempre tive muita cautela Pra comprar E aí eu não sei qual a sua situação Mas Comprar moto 4 cilindros Ainda mais velha Assim em 2010 É uma loteria A não ser que você tenha seguido Esses procedimentos que eu falei Levou pro mecânico de confiança Ele avaliou Deu ok Comprou com uma pessoa que tem referência Aí show de bola Se você comprou no LX E qualquer um Tá muito cedo Pra você cantar vitória Entendeu Antônio? Daqui a 6 meses A gente conversa de novo Se você usa todo dia Se você usa só no final de semana E talvez o problema só apareça Daqui a um ano Mas se você roda todo dia Todo dia E você Ou pelo menos sei lá 2 ou 3 vezes por semana Daqui a 6 meses Você vai ver A porca torcer o rabo Se você comprou no LX Com qualquer um Entendeu? Eu espero que não Um beijo Antônio E é a minha opinião Não tô dizendo que é a verdade absoluta Mas é a minha opinião Um beijo E essa aqui é uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau